Oi, princesas bonitas! Tudo bom com vocês? Começando mais uma 5ª Misteriosa aqui no canal. E como sempre, antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreve aqui embaixo, para você não perder nenhum vídeo. Me acompanhe nas redes sociais também, vou deixar aqui na tela, então vai me seguir por lá. Não esquece do like no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito na divulgação. E antes de mais nada, eu quero indicar um filme para vocês, que tem tudo a ver com o caso que eu escolhi para vocês hoje, que é o filme O Homem Invisível, que conta a história de Cecília Cass, que é interpretada pela vencedora do Emmy. a Elizabeth Moss. Então, no filme, ela está presa a um relacionamento violento e controlador, com um rico e brilhante cientista. Então, em um dia, a Cecília consegue escapar da casa no meio da noite, então ela desaparece para se esconder. E tudo isso com a ajuda da sua irmã, da sua filha adolescente e do seu amigo de infância. Mas uma coisa que a Cecília não sabe, que ela não tem ideia, é o que você não pode ver, pode te machucar. E o ex abusivo da Cecília comete suicídio e deixa uma quantia generosa da fortuna dele para ela. E ela começa a suspeitar que a morte dele tenha sido uma farsa. Então, à medida que uma série de coincidências sinistras se tornam letais, ameaçando a vida de quem ela ama, a sanidade da Cecília começa a se desfazer, quando ela tenta desesperadamente provar que ela está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver, um homem invisível. Então, esse filme é uma reimaginação moderna do famoso personagem O Homem Invisível, do filme de 1933, que faz parte do Universal Classic Monster, série de filmes de terror, thriller, fantasia e ficção científica, que foram feitos entre os anos 20 e os anos 50 e acabaram se tornando filmes clássicos do cinema. O filme é um thriller repleto de suspense e vários elementos de terror, que eu sei que vocês amam e eu também. E ele é produzido pela Blumhouse, que produziu sucessos como Corra, Halloween e Infiltrado na Clã. Ele é escrito, dirigido e produzido por Lei Wenner, um dos criadores da franquia Jogos Mortais. E como eu sei que vocês amam indicações de filmes de suspense, termina de assistir o vídeo aqui e corre para o cinema, porque o filme estreia hoje, dia 27 de fevereiro. Depois que você assistiu o filme, você volta aqui no vídeo para me contar o que você achou. E é isso, agora bora começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar para vocês o caso do Richard Colvin Cox. Ele nasceu no dia 25 de julho de 1928. Ele cresceu no bairro de Woodland, em Mansfield, Ohio. E ele se formou no colégio em 1946, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial. Já no ano seguinte, ele serviu no Sexto Regimento Constitucional do Exército dos Estados Unidos, que na época era situado em Coburg, na Alemanha. Ele estava na seção S2 de inteligência da sede da empresa, dentro do departamento. Então, essa é uma informação importante, guardem essa informação, que ele trabalhava na parte do setor de inteligência. Então, depois de uma bela carreira de dois anos, servindo ao exército na Alemanha, ele conseguiu alcançar o sonho dele, que era uma coisa que ele queria muito. Então, em 1947, ele solicitou e recebeu a sua nomeação para West Point, chegando à Escola Preparatória da Academia Militar dos Estados Unidos, em janeiro do ano seguinte, em 1948. Então, na época, ele era um cadete de 21 anos de idade, em West Point, ele era bonito, ele era muito inteligente, era muito ambicioso, super querido por todo mundo, ele trabalhava muito e tinha uma ficha limpa. E na época também, ele estava super apaixonado pela sua noiva, que era uma garota muito bonita, lá da cidade natal dele, de Mansfield, em Ohio. Então, ele parecia ter um futuro brilhante pela frente, ele tinha uma noiva que ele amava, a carreira que ele queria... Tudo estava acontecendo exatamente como ele tinha planejado. Porém, as coisas começaram a mudar no dia 7 de janeiro de 1950. O cadete Peter Haynes, amigo do Richard, recebeu um telefonema naquele dia, de um homem perguntando se o Dick Cox estava por lá. E esse homem usava um tom muito forte na fala dele, quase parecia um insulto. E aí, o cadete disse que o Dick Cox, que no caso seria o Richard Cox, não estava lá naquele momento, e o homem pediu para deixar um recado. O recado dele foi esse, entre aspas... Bem, olhe, quando ele chegar, diga para ele vir aqui embaixo, para o hotel, apenas diga a ele que o George ligou, ele saberá quem eu sou. Nós nos conhecemos na Alemanha, então diga a ele que eu gostaria de ir e comer algo com ele. E aí, quando o Richard voltou, o cadete que atendeu, o Peter Haynes, contou para ele que esse homem ligou atrás dele, e aí ele disse que ele achava que o homem se chamava George, ele não tinha certeza, ele não lembrava direito. O Richard disse que não tinha ideia de quem poderia ser esse homem, que ele não lembrava de nenhum George da Alemanha, mas naquele mesmo dia, o George... Até então, achamos que o nome dele é George... Apareceu lá à noite para falar com ele, e imediatamente quando ele viu o George, ele se lembrou de quem ele era. Então, os dois pareciam super felizes em se rever, e aí eles foram embora juntos. Então, aparentemente, eles estavam indo para o Hotel Tyre, que era o único restaurante aberto para os cadetes, que não fosse o refeitório. Porém, isso é o que as pessoas achavam. Na verdade, os dois estavam no carro do George, eles ficaram bebendo whisky juntos. Uma hora e meia depois, o Richard volta para o quarto dele, e aí ele estava completamente bêbado, que era uma coisa muito incomum. E aí, ele estava tão bêbado, que ele simplesmente sentou na mesa dele, acabou dormindo ali mesmo. Quando o alarme das 10h30 soou, os dois colegas de quarto do Richard ficaram muito surpresos, quando ele levantou do nada, e saiu correndo para o corredor, começou a gritar uma coisa um pouco estranha. Os colegas de quarto dele acharam que ele estava gritando algo que se parecia com Alice, mas também se especula que ele esteja chorando Alice kaput, que em alemão significa tudo está acabado. Então, a gente nunca vai saber o que realmente ele estava gritando naquele dia, e o que isso pode ter significado. E aí, os colegas dele foram conversar com ele, ele conseguiu se recompor um pouco, eles começaram a fazer algumas perguntas para ele, para tentar entender o que estava acontecendo, mas o Richard simplesmente ignorou todas as perguntas. Ele voltou para o quarto deles, deitou na cama dele e dormiu assim na mesma hora. E aí, só na manhã seguinte que ele foi contar para os colegas dele o que tinha acontecido, as experiências que ele teve. E aí, ele começou a contar que esse homem, que ele nunca disse qual era o nome. Então, o cadete que atendeu o telefonema se lembra do nome George, mas o Richard nunca mencionou o nome George, então pode ser que seja outro nome, eu sempre vou mencionar ele como George, que é o único nome que a gente sabe. Mas quando eu perguntava para ele qual é o nome desse homem, ele não respondia. Ele contou que ele conheceu esse homem naquele período que ele viveu na Alemanha, e o Richard disse que o George era um cara muito mórbido, que ele adorava ficar falando sobre as mortes que ele cometeu no exército na Alemanha. E o Richard também contou que esse cara engravidou uma garota na Alemanha, e quando ele descobriu que ela estava grávida, ele a matou. Enquanto ele falava sobre o George, era bem claro para os colegas dele que ele não simpatizava com ele, que ele tinha até um desgosto em falar, ele não gostava de falar sobre ele. Mas quando eles se viram, eles pareciam bem felizes, e naquele mesmo dia, ele ia encontrar com o George de novo. E aí, na semana seguinte, tudo parecia normal. As notas do Richard estavam ótimas, como sempre, e o comportamento dele voltou a ser impecável. E aí, no dia 14 de janeiro de 1950, apesar de o Richard ter expressado a esperança de não precisar ver aquele sujeito novamente naquele mesmo dia, lá estava ele conversando com o George novamente, próximo ao quartel. E aí, ele volta para o quartel e conta para um amigo dele que ele sairia para jantar com o George naquela noite. Ele não parecia nem um pouco feliz com isso, ele não parecia que iria fazer isso. E de novo, ele não falava quem era aquela pessoa. Esse mesmo amigo dele depois disse que toda vez que ele falava sobre o George, ele falava de uma forma bem desagradável, de uma forma que ele não gostava daquilo, que ele não gostava de ter que conversar e vê-lo o tempo todo, mas era como se fosse algo que ele não pudesse evitar, que ele fosse obrigado a fazer isso. Então, naquele mesmo dia, um pouco depois das 6 da tarde, o Richard saiu do seu quarto e disse que ia ver o George. Porém, essa foi a última vez que o Richard Calvin Cox foi visto. Ele tinha 21 anos de idade e embora ele tenha saído do seu quarto e dito que iria ver o George, ninguém viu ele sair do quartel. Não há nenhum registro no Tyre, aquele restaurante que era o único que os cadetes poderiam ir fora o refeitório. Não tinha nenhum registro que ele foi até lá naquela noite, também em nenhum outro restaurante, ele simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, como ele não retornou, a polícia foi chamada. A busca pelo cadete se tornou a maior caçada humana na história de West Point, mas foi tudo em vão. Ninguém jamais conseguiu determinar exatamente o que aconteceu com ele. Como eu disse, ele tinha notas impecáveis, o comportamento dele era impecável, ele tinha um futuro brilhante e do nada ele simplesmente desapareceu. Então, ninguém conseguia entender o porquê, o que aconteceu com ele. Ainda mais de uma forma tão rápida e tão estranha, simplesmente não fazia sentido nenhum. Já o George permaneceu, e permanece na verdade até hoje como um fantasma, ninguém sabe quem era o George, se o nome realmente era George, já que o Richard nunca quis mencionar o nome dele. Foi feita uma investigação enorme, muito rigorosa para tentar descobrir quem era o George, para onde ele foi, mas nunca conseguiram achar nada. Desde o início, acharam que esse George tinha alguma coisa a ver, porque ele apareceu do nada, e nos últimos dias, antes do Richard simplesmente desaparecer, ele sempre estava com esse George, então todo mundo achou que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dele, mas ao mesmo tempo ninguém conseguia apontar o porquê, se ele tinha algum motivo por trás disso. Então, o FBI e a recém-organizada CIA realizaram uma pesquisa nacional abrangente sobre o caso. E mesmo após o prazo de 7 anos, quando ele poderia ser oficialmente declarado morto, a investigação continuou. E durante 15 anos, as agências mantiveram um sigilo absoluto sobre todas as descobertas e as teorias sobre o caso. Não apenas porque eles buscavam pistas muito delicadas, mas também porque era muito embaraçoso para elas. Depois de gastar todo esse tempo, todo esse esforço, eles ainda não tivessem nada concreto para mostrar. Os amigos e os familiares de Mansfield queriam respostas, os federais não estavam dizendo nada sobre o caso. E aí, em 1966, as regras mudaram um pouco, quando a liberdade de informação foi instituída. De repente, os arquivos do Cox eram de propriedade pública. Porém, quando esses arquivos chegaram, eles foram fortemente censurados. Tinham 165 páginas que estavam faltando e tinham várias linhas das folhas que estavam todas rabiscadas de preto. E foi aí que começaram a criar mais teorias sobre o caso para tentar descobrir o que aconteceu. Então, as pessoas começaram a se perguntar... Será que o Richard fugiu porque ele estava com medo que a sua vida estivesse em risco por conta do seu passado na Alemanha e por tudo que ele sabia? Ou será que ele estava de alguma forma envolvido no assassinato que ele alegou que o George havia cometido? Ou será que ele foi sequestrado pelos soviéticos em retaliação por suas atividades de contraespionagem na Alemanha? Então, a maioria das especulações sobre o que aconteceu com o George eram todas sobre a carreira dele militar na Alemanha. Então, o que aconteceu antes dele voltar para os Estados Unidos? Lembra que eu falei para vocês que ele fazia parte de uma unidade de inteligência? Então, ele provavelmente sabia várias coisas. Fora que 1950 foi o auge da Guerra Fria, então foi sugerido que talvez o Richard estivesse envolvido em algum tipo de programa de espionagem que o levou a se alistar como agente secreto pela CIA. Então, embora isso seja provavelmente a teoria mais plausível sobre o caso, não tem nenhuma evidência real, nenhuma evidência concreta que possa comprovar essa teoria. Tem um livro que foi escrito sobre o caso, que se chama Oblivion, de Marshall Jacobs e Harry Milofer, que apresentaram uma alegação de um oficial aposentado da CIA de que o Richard recebeu um novo nome pela comunidade de inteligência e passou a Guerra Fria contrabandeando cientistas conectados ao programa nuclear da Rússia, Cortina de Ferro. Então, aparentemente, quando ele desapareceu, o Richard ainda estava vivo e ele morreu de câncer lá pelos anos 90. E aí, a verdadeira identidade dele é um segredo. E no livro, eles argumentam que esse segredo teria comprometido toda a carreira dele. E por conta disso, o Richard encenou o seu próprio desaparecimento. Porém, a família dele rejeita totalmente essa teoria. Eles insistem que ele teria encontrado uma maneira de contatar pelo menos a mãe dele, de quem ele era muito próximo. E a mãe dele morreu em 1986, ainda atormentada por toda essa história, por esse quebra-cabeça, que nunca conseguiram montar, nunca conseguiram descobrir de fato o que aconteceu com ele, por que ele desapareceu, para onde ele foi, se ele estava vivo, se ele não estava... Então, essa teoria escrita no livro é impossível de saber se ela é verdadeira ou não, porque essa fonte deles nunca ofereceu nenhuma prova concreta. Então, apesar de ter toda essa teoria no livro, não dá para saber se é verdade ou não. Fora que no livro, eles não conseguem explicar direito o porquê que o Richard teria que simplesmente desaparecer e assumir uma nova identidade. Então, essa parte do livro, a explicação foi bem falha. Porém, no livro, eles mencionaram uma coisa que é bem interessante. Eles souberam de um suspeito em um assassinato em 1985 chamado Robert W. Frisby. Muitos anos antes, o Robert Frisby usava outro nome, que era Robert Dion. Ele estava em Fort Knox na mesma época que o Richard, então é provável que os dois se conhecessem. Então, esse Robert Frisby e Dion, porque ele usava esses dois sobrenomes, ele já era envolvido em criar identidades falsas para as pessoas. E fisicamente, ele era bem parecido com as descrições do tal George, que os outros cadetes, os colegas do Richard viram esse homem. Então, as descrições dos dois batiam muito. E apesar disso ser muito interessante, muito intrigante, ninguém nunca conseguiu colocar esse Robert de forma concreta ao George e também nunca conseguiram provar o porquê que ele iria desaparecer com o Richard. Ou seja, apesar de muito interessante, essa é apenas mais uma teoria. Existem pelo menos dois relatos de pessoas que supostamente viram o Richard depois que ele desapareceu. O primeiro foi em 1954, o Ernest Shotwell, que conhecia o Richard no exército, disse ao FBI que dois anos antes, ele havia encontrado ele em uma estação de ônibus em Washington. Os dois conversaram brevemente e ele disse que o Richard mencionou que ele estava a caminho da Alemanha. Então, o Ernest disse que o seu velho amigo estava claramente despontento em vê-lo, que ele ficou muito agitado e muito seco durante essa breve conversa que eles tiveram. E ele contou que do nada o Richard interrompeu a conversa e simplesmente saiu. Então, para vocês entenderem, ele só contou isso para o FBI dois anos depois, em 1954. Então, em 1952, foi quando ele viu o Richard e conversou com ele. Então, ele disse que ele tinha certeza absoluta que era ele, porque eles conversaram, eles se conheciam. E ele só contou para o FBI dois anos depois, porque ele simplesmente não sabia que o Richard estava desaparecido. A outra vez que supostamente viram o Richard foi em um bar da Flórida, em 1960. Um contato secreto do FBI conheceu um homem chamado R.C. Mansfield e acabou admitindo que seu nome verdadeiro era Richard Cox. Quando esse mesmo agente do FBI descobriu mais tarde sobre todo esse mistério de desaparecimento do Richard, ele tentou marcar e encontrar com ele, mas ele nunca mais teve notícias do homem. Então, embora esses relatórios sejam considerados plausíveis, eles ainda não respondem à pergunta do porquê que o Richard simplesmente desapareceu ou forjou o próprio desaparecimento ou que alguém forjou o desaparecimento dele. Então, tem essas duas pessoas que afirmaram ter visto e falado com o Richard depois do desaparecimento, porém, não há comprovação de que realmente era ele. Então, muitas pessoas acabam acreditando na teoria mais simples do caso, que seria que o George simplesmente assassinou o Richard por motivos pessoais, por uma coisa que aconteceu na Alemanha, coisas que a gente não sabe, e escondeu o corpo em algum lugar nas florestas de West Point ou no Rio Hudson. O Richard Cox provavelmente vai continuar sendo um dos maiores mistérios de desaparecimento dos Estados Unidos. O desaparecimento dele é muito enigmático, porque viram ele saindo do quarto, mas não viram ele saindo do quartel. Depois, ele nunca mais foi visto, apesar que essas duas pessoas disseram ter visto ele, mas não há provas concretas que era ele. Então, não se sabe se ele foi assassinado naquele dia, se ele saiu com vida e simplesmente forjou o desaparecimento, ou alguém obrigou ele a desaparecer e pegar outra identidade... São muitas teorias, muitas dúvidas, a gente não sabe a resposta para nenhuma delas. E justamente pelo fato de terem visto ele saindo do quarto, mas não terem visto ele em nenhum momento saindo do quartel, muitas vezes citam esse caso como o homem invisível, porque ele simplesmente desapareceu. Então, basicamente, tem todas essas teorias, mas o caso permanece até hoje sem solução. Então, eu quero muito saber o que vocês acham que aconteceu com ele. Se tem alguma teoria que vocês sabem que eu não contei, comenta aqui embaixo, comenta em suas próprias teorias. É um caso muito misterioso e que deixa a gente com tantas dúvidas e tentando descobrir o que aconteceu. Então, comenta aqui o que vocês acharam. Não esquece que o filme O Homem Invisível estreia hoje, dia 27. Corre para o cinema assistir, que eu sei que vocês vão amar. Não esquece de se inscrever no canal e de dar like no vídeo se vocês gostaram. Não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou estar aqui para vocês. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.